Música Governo do Estado lança aplicativo de celular que disponibiliza as leis estaduais e municipais. A plataforma digital facilita a consulta e o acesso à informação. A partir de agora, moradores do Acre terão acesso a toda a legislação do Estado por meio de aplicativos de celular. A plataforma Leges, que é um sistema centralizado, foi desenvolvida pela empresa de tecnologia da informação e comunicação do Pará, a Prodepa. Na manhã desta quinta-feira, o governo do Acre assinou o termo de cooperação técnica com o presidente da empresa paraense para a implantação desse serviço. A ideia é que a gente já coloque para a próxima semana, comece já a acrescentar e abastecer, vamos dizer assim, esse sistema com as legislações. E daqui umas duas ou três semanas nós já temos isso funcionando em aplicativos, iOS e Android, já para consulta cidadão. Claro que essa plataforma vai ser abastecida com as legislações e isso leva um pouco de tempo. A plataforma chega ao Estado sem custos. A ideia é fazer o aplicativo com as leis estaduais e também de cada município. O presidente da Prodepa explica que a utilização desse sistema facilita tanto a pesquisa da população em geral, como dos operadores de direito. É uma ferramenta gratuita, não tem custo envolvido, é livre e isso promove a cidadania, promove a transparência, inclusive, não somente para os operadores do direito, mas também para os estudantes e, principalmente, para que a sociedade, para que o cidadão possa conhecer as leis a que ele está obrigado. Para conhecer não só as suas obrigações, os seus direitos e os seus deveres. Hora do intervalo. A seguir, mais de 8 mil pessoas já foram diagnosticadas com diabetes na capital. E ainda a SUFRAMA fecha escritório na fronteira do Acre com a Bolívia. Voltamos já. E a SUFRAMA fecha escritório na fronteira do Acre com a Bolívia.